Olá gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar vários LPs que eu comprei e CDs. De CDs foi essa quantidade aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dessa vez, mas tem mais CDs pra mostrar, mas eu só vou mostrar essa quantidade hoje porque pro vídeo não ficar tão longo, né? E eu vou tirar esse LP aqui porque eu já mostrei no canal. E esses foram os LPs que eu comprei. Então, vou mostrar logo os CDs. O primeiro, gente, que eu comprei foi esse R.E.M. de 2001. É um CD bem bacana, está dando reflexo, né gente? Eu gosto do R.E.M. Esse aqui é um CD ainda legal, mas eu gosto mais da fase aí, do começo da carreira do R.E.M. O próximo CD, gente, é esse aqui da Xuxa. Já encontrei, assim, com essa Xerox. A pessoa mostrando o CD da Xuxa, né gente? Mas, como eu sempre falo aqui no canal, fez parte da minha infância, aquela coisa toda que vocês estão careca de saber, né? Mas eu gosto dessa fase aqui, eu ainda gosto da Xuxa, né? De 1990, sim. O CD é original, porém, gente, já encontrei nessa capa aqui, né? Está amassando aqui, gente. O encarte. Encontrei nessa capa aqui, mas ok, né gente? Alguém tirou uma Xerox. Eu já tinha encontrado também antes um CD da novela Gente Fina Internacional, que eu encontrei assim também, um CD original, porém, a capa não é original, mas já começa com Pinel por Você, Tempero da Lambada, Trem Fantasma, É ou Não É, Lua de Cristal, que eu acho que é a mais famosa aqui, né? É, Pinel por Você e Lua de Cristal, Canja de Galinha, Leitura e Boto Rosa. Boto Rosa também fez muito sucesso, então, Pinel por Você, Lua de Cristal e Boto Rosa são as mais conhecidas. Eu gosto dessa fase ainda, gente. Vocês estão careca de ouvir, né gente? Eu falar isso, mas vocês partem da minha infância e tudo mais. Infelizmente, eu encontrei assim, né? Sem a capa original. E o próximo CD que eu comprei foi esse do Bell & Sebastian. Eu gosto bastante desse disco, é muito, muito bom, gente. Bell & Sebastian. Deixa eu ver se eu encontro aqui o ano. 1998. 98 ou 99, né gente? A pessoa não enxerga tão bem assim. Tá bem pequenininho, mas é um CD muito bom. E encontrei outro do Bell & Sebastian, que é esse aqui. Esse aqui é mais famoso, é muito, muito bom, viu gente? Eu já tinha mostrado um CD deles no canal já uma vez. Encontrei esses dois. Bell & Sebastian. Muito, muito bom. Mas esse aqui, gente, nossa, que CD. Muito bom, viu? Pra relaxar. O próximo CD que eu comprei, gente, foi esse da Laura. Laura Pausini. E tá dando reflexos de novo, né gente? Confesso que eu não tenho muito costume de ouvir músicas italianas não, mas eu gosto bastante da Laura Pausini, que tá soltando aqui, gente. Vai cair o CD. Mas é bem bacana esse disco. Comprei esse aqui também, que é o Tratê e Il Mare. Não sei se é assim que se fala, gente. Mas eu gosto bastante desse disco, que é de 2000, do ano 2000. Esse é bem bacana, viu? Ela tem uma voz bem linda, né? E ela sempre vem ao Brasil. Eu me lembro muito dela no programa da Abby. Ela gostava muito da Abby. O próximo CD, gente, que aconteceu a mesma coisa, Xuxa e Angélica. Xerox, mas esse aqui eu já mostrei agora, né? Da Xuxa. Esse da Angélica, de 1990. Eu tenho o LP, que eu já mostrei aqui no canal. Ela fazia um programa nessa época, na manchete, chamado Milkshake. Depois ela foi pro SBT, né? Apresentar o Casa da Angélica. Depois, Passa ou Repassa. TV Animal. Depois ela foi fazer o Angel Mix, na Globo. E aqui já começa com o corpo humano. Me dá um beijinho. Magia no ar. Assim, gente, eu não sou muito fã da Angélica, não, né? Eu sempre falo isso e acabo comprando CD, né, gente? Mas porque fez parte, né? Da minha infância, minha pré-adolescência. Então, eu compro. Tá ficando mais difícil e ele tá bem caro. Porque é um CD de 1990. Embora eu não achei na capa original, mas... Ok, né, gente? Tudo bem. Agora, gente, eu vou mostrar os LPs. Essa quantidade aqui de disco. Não são tantos assim. Eu comprei mais CDs. Eu só mostrei hoje essa quantidade porque... Pra não ficar muito longo. Mas eu tenho mais CDs. Eu comprei mais CDs por esses dias. Agora que São Paulo está na fase... Vermelha, roxa, nem sei mais, né, gente? Por causa do coronavírus. Então, estão fechados os cebos. Esses que eu vou mostrar aqui, gente. Esses dois aqui, eu ganhei. Cici Comer Everybody. Esse fez muito sucesso, esse disco. Passado comercial dele no SBT. Esse aqui é o Década Explosiva. Grandes nomes. Grandes sucessos. Já começa com... I Just Called to Say I Love You. Do Steve Wonder. Tem Bean. Tem Skylight Pigeon, do Elton John, também. Que é bem bacana. Lá vem eu com o meu inglês, né, gente? Perdoe-me. Tem Like A Virgin. Tem Lady. Night Forever. Aqui está o LP. Não foi lavado. Ainda tenho que comprar mais plásticos. Agora, gente, os que eu comprei. Os LPs que eu comprei. O primeiro foi esse Trilha Sonora Original Italiana. Esse é o volume 2. Uma novela que se passou na Band. O LP, a capa está um pouquinho mofada aqui, sabe? Eu sei que tem vários volumes, viu, gente, desse disco aqui, né? Aliás, essa novela tem vários volumes. Se eu não me engano, uns 4 ou 5 por aí. Os Imigrantes se passou na Band. Essa novela se passou na Band. Sim, na Bandeirantes. O vinil está conservado. Eu não tenho problema com o LP, não. Mas a capa, ela está um pouquinho manchada. E também está meio sujinha. Preciso limpar ainda. Lavar os LPs. O próximo disco, que foi esse aqui do Chico Buarque. Eu mostrei esse disco, gente, lá no local onde eu compro LPs, né? Eu mostrei, mas eu não comprei. Acabei deixando lá. E depois eu voltei e peguei, que é esse do Chico Buarque, de Holanda. E aqui tem a Simone. Aqui o próprio Chico Buarque. Aqui tem a Gal. Aqui tem a Nara Leão, né? Que é a irmã dele. E aqui o Caetano. E aqui tem as letras das músicas. Aqui está o LP, que eu ainda não lavei. Bem bacana. Um LP de 1982, que lá abriu. E já começa com o Pedro Pedreiro. Aí tem com a Nara Leão. Tem a banda, que é muito famosa, né? Tem Roda Viva. Construção. Partido Alto. Gota d'água. É um disco bem bacana, do Chico Buarque. Agora, gente, o próximo disco, que é esse da Marina Lima. Eu gosto bastante da Marina. Já mostrei CDs aqui no canal dela. É um LP pela Philips. De 1984. Está novinho, gente. Esse disco está novinho. Sim, de 1984. Tem o encarte também. Com as letras das músicas. Fugaz. Está bem desbotadinho, né? Na verdade, não está desbotado. É assim mesmo, né? E já começa com o Fugaz, que é o título do disco. Fugaz. Pé na tábua. Pra sempre. E mais um dia. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui, gente. A pessoa não enxerga direito. Ensaio de amor. Mesmo que seja eu. Me chama. Essa me chama é a do Lobão, né? Do cantor Lobão. Mesmo se o vento levou. Cícero e Marina. Veneno. Mais uma vez. Nosso estilo. Agora, gente, o próximo disco. Que eu comprei. Foi esse. Da novela Rock Santeiro. Esse é o volume 2. Muito, muito bom esse disco. Eu gosto mais do volume 1. Mas esse também é muito, muito bom. E eu já tenho esse LP. Eu já tinha esse aqui. Comprei esse. Mas eu vou me desfazer de um, né? Eu vou trocar esse LP aqui. Então, vou ficar só com esse aqui. E é uma trilha muito bacana. Já começa com Malandro Eu Sou, da Bete Carvalho. Coisas do Coração, do Rich, que é bem bacana. Pelo sim, pelo não. Essa música é bem engraçada. Eu gosto. Vitoriosa, do Ivan Lins. Que é a segunda melhor música. A primeira melhor música do disco. Vitoriosa, Ivan Lins. Fruta Mulher, da Nana Caymmi. Verdades e Mentiras, do Sai Guanabira. Também é belíssima. Mil e Uma Noites de Amor, do Pepeu Gomes. Mas eu gosto mais. A música que eu mais gosto aqui é Vitoriosa, do Ivan Lins. E a segunda é essa do Pepeu Gomes. Entra e Sai de Amor, Altair Veloso. Amaparito Amor, Calvi Peixoto. Mal de Raiz, MPB4. Esse é um disco que eu encontro com bastante facilidade. Esse é o volume 1, de Rock Santeiro. Que novela, né, gente? Que novela. E esse outro eu vou trocar. Agora, gente, próxima trilha de novelas. Pantanal, volume 2. Bem bacana também. Eu gosto bastante da trilha Pantanal. Tanto a volume 1, quanto a volume 2. E a Globo vai fazer um remake da novela. Já começa com Tocando em Frente, da Maria Bethânia. Que é a música que o Almi Sater também canta. Eu acho que é do Almi Sater essa música. E aqui é com a Maria Bethânia. Meu Coração, João Caetano. Cantar, Silvia Patrícia e Caetano Veloso. Eu acho que essa Silvia Patrícia é a que canta a abertura da novela Rosa Selvagem. A música da novela Rosa Selvagem. Ela fez muito sucesso, né? Essa cantora Silvia Patrícia, nos anos 90. Reino das Águas, Marcos Viana. Xalana, Almi Sater. Essa música também fez muito sucesso. Xalana, do Almi Sater. Pantanal, Sagrado Coração da Terra. Saudade, Renato Teixeira. Também é bem bacana. Glória das Manhãs, Sagrado Coração da Terra. Gente, tem vários Sagrados Corações da Terra aqui, né? Pantanal, Sagrado Coração da Terra. Glória das Manhãs também. Graça Branca, Cláudio Nusse. Paz, Sagrado Coração da Terra. Peão Boiadeiro, Sérgio Reis. Espírito da Terra. Marcos Viana, Noite Marcos Viana. Gente do céu, Marcos Viana imperou aqui, né? Agora, gente, o próximo LP que eu vou mostrar, tá acabando, tá, gente? Que é esse da minissérie Riacho Doce, de 1990. Vou tirar o plástico. Gente, que minissérie boa. Adorei. Que era com a Vera Fischer e o Carlos Alberto Riccieli. Tinha também a Fernanda Montenegro, né? Que era a mãe Manuela nossa. E a minissérie foi gravada em Fernando de Noronha, né, gente? Tinha cada paisagem linda, né? Aqui com a Luísa Tomé. E a Globo fazia muitas minisséries legais dos anos 90, né? Eu me lembro de Boca do Lixo, que era com a Silvia Pfeiffer no começo ali dos anos 90. Muito, muito boa. Me lembro de Memorial de Maria Moura com a Glória Pires, que foi maravilhosa essa minissérie. Tinha também a minissérie Incidente em Antares, que foi maravilhosa. Essa minissérie, gente, eu adorei. Sete pessoas morrem, né, ao mesmo tempo, só que o coveiro da cidade está de greve. E aí, o que que acontece? Esses difuntos, né, meio zumbis, vão até o coreto da praça. E eles começam a contar os podres de cada pessoa ali mais importante da cidade, né? Do prefeito, de várias pessoas influentes. Então, eles começam a contar. Pra ver se eles conseguem, né? Se as pessoas conseguem fazer com que o coveiro enterre, né? Mas é muito engraçado, gente. E no coreto da praça, enquanto eles estão ali contando o segredo das pessoas da cidade, tem vários urubus rondando ali a cabeça das pessoas, porque eles já estavam em decomposição, gente. É uma minissérie nota 10, Incidente em Antares. Tem várias minisséries bacanas, né? Madonna de Cedro, Grande Sertão Vereda. O próximo disco, gente, que é esse do Chiclete com Banana. Esse é o Tambores Urbanos. Eu comprei esse LP porque eu gosto muito do Chiclete com Banana nessa fase aqui dos anos 80, porque fez parte da minha infância. Mas eu não sou fã de axé, não, assim. Eu não sou fã de axé, não. Mas o Chiclete com Banana nessa época aqui, gente, nos anos 80, era muito, muito bom. E eu comprei mais por causa da música Preciso Dormir, Princesa. Me lembra muito a minha infância. Então, Chiclete com Banana de 89... Não, gente, 88. Esse LP, Tambores Urbanos, de 1988. E o disco, gente, tá novinho, mas tá bem sujinho. Tem bastante pelos. Preciso lavar. Tem o que mais? Agora é difícil a pessoa enxergar, né, gente? Macacos me mordam. Essa macacos me mordam eu não gosto muito, não. Mas a que eu mais gosto, Preciso Dormir, Princesa. Tem Batuque no cais, que eu também adoro. Maracujá pro bebê. Gente, Chiclete com Banana, Maracujá pro bebê. É muito, muito bacana. Tem Acredite Se Quiser, que eu também gosto bastante. E tem também, gente, a música... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Meia Lua Inteira. Essa música, Meia Lua Inteira, era da novela Tieta. Só que quem canta na novela Tieta é o Caetano Veloso. Mas eu gosto mais com Chiclete com Banana, porque tem um batuque, né? Tem uma ginga, né? Mais legal, digamos assim. Sim, gente, eu já fui chicleteira na minha infância. Eu quero muito o de 1987. Do Chiclete com Banana também, que é muito, muito bom. Bom, eu gosto, gente. Eu gosto bastante. Esse disco aqui me traz uma nostalgia muito, muito grande. E por fim, gente, o último LP, que é esse Barriga de Aluguel, de 1990. Esse é o Nacional. Eu tinha esse LP, uns quatro anos atrás eu tive esse LP. Tem o Internacional, aqui com a Ana. E o Internacional está a Clara, que é a Cláudia Abreu. Já começa com Aguenta Coração, do José Augusto, que é muito, muito bacana. Tema de abertura. Aí tem O Amor Não É Um Filme, do Dalton. Bem bacana. Nuvem de Lágrimas, da Fafá de Belém e do Chintanzinho de Chororó. Ficou muito conhecida, né? É bem bacana. Eu não sou fã de sertanejo, não, sabe? Mas essa daqui, Nuvem de Lágrimas, com a Fafá e o Chintanzinho de Chororó, é bacana. Vida Real, do Djavan, também bacana. Feira do Acari, do MC Batata. É sim, lá em Acari. Que eu acho que era tema da Denise Fraga, na novela. Da Ritinha, né? Machuca e Faz Feliz, do Biafra. Copacabana. Essa música passava na boate, que também se chamava Copacabana Café, que era onde trabalhava a Daniela Pérez, na novela. Ela participou dessa novela também. E a Daniela Pérez que emendou uma novela na outra, né, gente? Ela fez, primeiro aqui, em 90, ela fez Barriga de Aluguel. Em 91, ela fez O Dono do Mundo. Em 92, ela fez De Corpo e Alma, né? Foi quando ela faleceu na novela. Joguei Tudo Com Você, da Adriana. Eu Acredito, ao Costa. Sonho Encantado, do Yahoo. Eu gostaria de saber por onde anda a atriz que fez a menininha que ficava com o Mário Lago na novela. Ela nunca mais fez novelas. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe. Deixa aquele joinha pra fortalecer o canal, tá bom? Super beijo, fiquem com Deus, se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.